Eu sou o Fernando Doria, responsável pelo atendimento ao cliente Cirona. Nessa área, nós investimos continuamente em processos, recursos e pessoas para garantir um atendimento ágil e eficaz para os nossos clientes. Exemplo disso é o nosso horário de atendimento estendido, das 8 da manhã às 8 da noite, e aproximadamente 100% de ligações atendidas em menos de um minuto. Em busca da excelência no atendimento, montamos a maior rede de acesso remoto, com equipe altamente capacitada para prestar suporte técnico.